Música Ele tomou a liberdade de falar comigo e ele começou a falar assim Ah, o meu tamanho do meu órgão genital é esse, você precisa de ver o quão grande é Existem práticas que não vão ser caracterizadas, por exemplo, como um assédio sexual no tipo penal que a gente tem E aí vão ficando alguns espaços vazios O impacto é particular, mas ele pode fluir para uma somatização Então, fisicamente, a pessoa ficar fragilizada e começar a adoecer E aí as doenças são diversas Eu fui indicar um amigo meu, um homem, para trabalhar lá na empresa Ele tinha me falado que ele tinha se demitido da outra empresa que ele estava Aí o meu chefe falou assim, ah, manda ele aqui Aí ele foi lá e tal, fez o teste Aí não aconteceu nada Aí depois eu falei para ele, ah, tem uma amiga minha que acabou de mudar para cá E ela está procurando o emprego Ele nem falou nada, ele virou para mim e falou assim Ela é bonita? Aí eu virei para ele e falei assim, é, eu acho ela linda Porque a gente é amiga, tipo assim, há muito tempo ela é maravilhosa E o meu profissional é excelente Ele falou assim, não, só de ser bonita eu vou colocar aqui na minha listinha Então na próxima vaga eu já chamo ela para cá Aí eu não entendi nada Essa foi a primeira vez que eu fiquei meio que com pulga para as orelhas E ele falou assim, gente, o que está acontecendo? Aí depois disso ele achou que ele tomou a liberdade de falar comigo E ele começou a falar assim Ah, o tamanho do meu órgão genital é esse Você precisa de ver o quão grande é E assim que começou o assédio sexual Eu comecei a perceber e ele falando Falava muito do órgão genital dele Falava muito das cestas que ele ia Das mulheres que ele ficava E ficava contando vantagem de como ele era na cama Como que ele era, o que as mulheres falavam dele e tudo mais O assédio sexual foi assim Mas a gente também, nessa mesma empresa A gente sofria assédio moral, mas de outro chefe Que era o chefe dele Ele o tempo inteiro falava para a gente que a gente não era capaz Perguntava se a gente era burro Vocês são burros? Porque não tem lógica Mesmo que a culpa não fosse nossa de alguma coisa que aconteceu ali dentro da empresa Ele sempre falava isso E era assim o tempo inteiro O assédio é um tipo de violência psicológica que ocorre contra o trabalhador E ele pode ocorrer tanto como o assédio moral Como o assédio sexual Esse último já com um cunho mais de uma De forçar o trabalhador A uma conduta indesejada de cunho mais sexual mesmo O assédio pode acontecer Vamos considerar o seguinte Em qualquer ambiente em que um indivíduo Se perceba ameaçado por outro Ou não ameaçado, mas desconfortável com a presença desse outro A gente está dizendo Eu coloquei as organizações de trabalho Porque a legislação aconteceu a partir dos ambientes de trabalho Dada a realidade de competição e de disputa Mas ele se destacou principalmente por causa da frequência que acontece De um líder para um subordinado Mas ocorre de forma lateral Entre pares, pessoas do mesmo nível Dentro de uma mesma equipe Ocorre de forma ascendente Um dado profissional Identificando algum tipo de vulnerabilidade Do seu superior imediato De um líder Ele pode, de repente, começar a envolver Uma série de abordagens Para intimidar Para coibir Para expor Esse determinado Líder O assédio moral Ele é um ilícito civil Não tem tipificação específica No código penal E nenhuma lei extravagante Mas, dependendo da conduta Pode configurar crime Pode configurar uma difamação Uma injúria Um constrangimento ilegal Então, pode sim A conduta De quem assedia moralmente Ser crime O assédio sexual Ele está previsto No nosso código penal E o que consiste É quando um assediador Constrange alguém Com o intuito De um favorecimento Ou uma vantagem sexual E ele utiliza Essa ascendência hierárquica Ou a sua superioridade Dentro do âmbito De trabalho Sobre a vítima Justamente para obter Essa vantagem sexual Sem dúvida nenhuma A prática do assédio sexual E a existência do assédio sexual Ou moral no ambiente de trabalho É algo que claramente Diminui a produtividade Do seu local Porque nenhum trabalhador Ou trabalhadora Consegue ser produtivo Melhor, criativo E trabalhar bem Numa situação De assédio De constrangimento Por outro lado Isso interfere muito claramente Na saúde e segurança Do trabalhador E trabalhadora Porque pode ter consequências E tem consequências Em alguns casos Emocionais Psicológicas E até psiquiátricas De afastamento Do local de trabalho Por causa disso E cria um ambiente De trabalho Onde é um ambiente De trabalho Não produtivo E que degrada muito A condição física E emocional Dos trabalhadores De trabalhadores O assédio Para o trabalhador Que sofre o assédio Ele é muito grave Porque em geral O assédio É seguido de adoecimento De cunho psicológico Então ansiedade Depressão Muitas vezes o empregado Para lidar com a situação Recorre às drogas Álcool Porque realmente É uma situação Que o trabalhador Dificilmente consegue Lidar com ela Porque afeta A dignidade dele E afeta O trabalho dele Que é uma parte Tão importante Da vida dele Do trabalhador Dados da Organização Internacional do Trabalho Indicam que 52% Das mulheres Economicamente ativas Foram assediadas Sexualmente No Brasil Uma pesquisa Feita pelo Instituto Data Folha Em 2017 Mostrou que 42% Das brasileiras Com 16 anos Ou mais Declaram ter sido Vítimas de assédio Sexual Principalmente Nas ruas E no transporte Público O assédio No trabalho Foi mencionado Por 15% Incluindo assédio Físico E verbal Ainda há relatos De assédio Na escola E faculdade E dentro de casa Também abrangendo Os assédios Físicos E verbais É algo Que atinge De maneira mais clara E mais forte As mulheres Então também Existe uma relação Muito grande Entre a existência Do assédio Moral e sexual No trabalho E a diferença Entre homens E mulheres No local de trabalho Me explico Porque quando Como a maior parte Das vítimas São mulheres Essas consequências Da diminuição Da produtividade Do pedido De demissão Ou de afastamento Do trabalho Acaba sendo A maior parte Das mulheres Por conta do assédio Sexual e moral E por isso Também elas Têm mais dificuldade Claro De permanecer E de ascender No local de trabalho Então também É um impedimento Para a igualdade De condições Entre homens E mulheres A cobrança A cobrança de metas E de resultados É normal Dentro do ambiente Empresarial E ela pode ser feita De uma forma Sadia O problema é que Em alguns ambientes Em algumas empresas É estimulada Ou legitimada Condutas abusivas Para a concretização Para a concretização De resultados E metas Então começam A se legitimar Humilhações Às vezes Xingamentos Aos trabalhadores Que não conseguem Por vezes Atingir os resultados E quando a cobrança Passa de uma situação Normal Para uma situação Humilhante Isso começa A se caracterizar O assédio moral Não é apenas Em empresas privadas Que os assédios Acontecem Em 2013 Ao julgar o caso De um ex-prefeito Gaúcho A segunda turma Do Superior Tribunal De Justiça Entendeu que Assédio moral É ato contrário Aos princípios Da administração Pública E sua prática Se enquadra Como improbidade Administrativa Conforme os autos O então prefeito Teria atuado Para se vingar De uma servidora Do município Responsável Por denunciar Uma dívida Da prefeitura Com o fundo De aposentadoria Dos servidores Ele teria colocado A funcionária De castigo Em uma sala Por quatro dias Além de ter aplicado Férias compulsórias A decisão inédita Do STJ Restabeleceu A sentença De primeiro grau E condenou O ex-prefeito A pagar multa Equivalente A cinco anos De seu salário No cargo Além de três anos De suspensão De direitos políticos Incapacidade A gente fica com a sensação De ser incapaz De tudo Porque A gente tem a sensação De que nada resolve É chefe Não tem pra quem recorrer É... Todo o armamento Que a gente se monta Pra ir pra justiça A gente precisa de respaldo Precisa de gravação Precisa de testemunha E muitas das vezes Os seus colegas De trabalho Não querem Testemunhar Justamente Porque tá todo mundo Com medo De perder emprego E a gente precisa Do dinheiro Porque infelizmente A gente tá lá Por necessidade Não é por estar querendo Então é um sentimento De ser incapaz Mesmo Você fica com esse sentimento O mundo moderno Gira em torno Da velocidade Da informação Que precisa ser segura E confiável Para atender Estas exigências O Superior Tribunal de Justiça Elabora E disponibiliza Duas publicações diferentes Com o objetivo De divulgar A jurisprudência Do Tribunal O informativo De jurisprudência E o jurisprudência Em teses Para acessar O informativo Basta entrar No site oficial www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência E em seguida Em informativo De jurisprudência Aqui Você acessa As informações Mais recentes Sobre súmulas Recursos repetitivos E outros julgados Selecionados E pode consultar Por edição Por data Com arquivos Organizados Em ordem Cronológica E reunidos De acordo Com o ano De publicação Ou separados De forma temática Por ramos Do direito Também é possível Fazer pesquisa Livre Por assunto Outra publicação Quinzenal Do STJ É o jurisprudência Em teses Um caderno Temático Elaborado A partir da análise De toda a base De acórdãos E decisões Monocráticas Do tribunal Onde você encontra Os entendimentos Existentes No STJ Sobre temas Específicos Selecionados De acordo Com a relevância Jurídica Você pode consultar As teses Por edição E separado Por ramos Do direito Ou fazer Uma pesquisa Livre Por assunto Fácil Rápido E eficiente É a busca Pela excelência No atendimento A você Cidadão Brasileiro Superior Tribunal De Justiça O Tribunal Da Cidadania As empresas Tem o dever De garantir Um ambiente De trabalho Estadio E isso Envolve A saúde Psicológica Dos trabalhadores Então ela tem Que prevenir Nos seus ambientes De trabalho A prática De assédio moral De assédio sexual Como fazer isso? Há várias formas De fazer isso Primeiro Criando canais De comunicação Com regras claras Criando E divulgando No âmbito da empresa Normas de conduta Deixando claro Que aquelas condutas São inaceitáveis No âmbito da empresa E também realizando Em seus treinamentos Em suas reuniões A capacitação Dos trabalhadores Para identificarem E prevenir E agirem No caso de assédio Moral e sexual Quando o empregador Por omissão Ou por ação Permite que o assédio Se dê Do seu ambiente de trabalho Ele responde E aí No caso do assédio Sexual Que se configurado Um crime Além do empregador Responder O assediador Será Investigado Pela autoridade policial Mas a pessoa Do assediador A pessoa física Salvo na questão Crime Para fins de Verificação De responsabilidade Seja pela vítima Ou pelo ministério público Essa pessoa Ela não é o foco O foco é a empresa E aí cabe a empresa Punir essa pessoa E verificar A melhor forma De fazê-lo O depoimento De vítimas De estupro Ou de assédio sexual Tem grande valor Como prova Em uma ação judicial Porque em geral São crimes praticados Na clandestinidade Sem a presença De testemunhas Ou vestígios O entendimento É do Superior Tribunal De justiça No julgamento De casos Que envolvem Os chamados crimes Contra a liberdade sexual Previstos no Código Penal O assediador Ele pode ser É... Pode ser punido Criminalmente Cumprir a pena Cumprir a pena Que está tipificada No Código Penal E ele pode também ser É... Ser... Processado No âmbito civil No qual a vítima Vai requerer indenização Por danos morais Né... E no âmbito Da justiça do trabalho A vítima também pode Diante desse assédio sexual Ela pode pedir Na justiça do trabalho A rescisão indireta É... É... Com a ruptura Do seu contrato de trabalho E nesse caso Ele vai ter direito A todas as verbas É... Que ele tem direito É... Diante dessa Rescisão indireta A importância Do afrontamento Ao assédio Vem do fato De ser o assédio A porta de entrada Das violências maiores Tudo começa no assédio No primeiro assédio Na cantada Na palavra ofensiva E nós sabemos Que isso influencia Diretamente No psicológico Da mulher Não é apenas Uma palavra Uma piada Alguma coisa que passa O assédio fica Nós mulheres Já crescemos Infelizmente Nessa cultura De nos Diminuirmos Em cargos Na vida Nós sempre Somos levadas A acreditar Que merecemos menos E nós não merecemos menos Então é preciso Que se coiba o assédio No início Para que não seja Levado adiante E não venha A acontecer Outros crimes De maior gravidade Então é preciso Que seja É... Diretamente afrontado O primeiro assédio A terceira turma Do superior tribunal De justiça Deu provimento Ao recurso De uma mulher Assediada sexualmente Dentro de um trem Na cidade de São Paulo E condenou A companhia paulista De trens metropolitanos A pagar indenização De 20 mil reais Por danos morais A primeira e a segunda instância Julgaram improcedente O pedido de indenização Por entenderem que A agressão praticada Por terceiros É fato fortuito Que afasta A responsabilidade Objetiva da empresa Porém Segundo a relatora Ministra Nancy Andrig Ao ser exposta A assédio sexual A passageira Teve sua integridade Física e psíquica Violada E seria dever Da transportadora Levar o passageiro Com conforto E segurança Ao seu destino O metrô É um transporte Público de massa É um transporte Que nos horários De pico Os trens sim andam cheios Mas não existe justificativa Para esse tipo de situação Para esse tipo de importunação E assédio Então a gente entende Que isso ocorre sim E que deve ser denunciado E a partir das denúncias O metrô sempre toma Todas as devidas providências Para o encaminhamento Das ocorrências O carro exclusivo Ele é um carro Para as mulheres E para os usuários Com deficiência Para as pessoas com deficiência Muitas vezes Nós temos Inclusive alguns Isso às vezes Traz alguns enganos Que o fato de ter Uma pessoa com deficiência No carro exclusivo Muitas vezes É motivo De denúncia Por parte Das usuárias Que estão ali presentes Nosso corpo de segurança É acionado E faz essa verificação inicial Muitas vezes O homem que está Nesse carro Exclusivo Ele é sim Uma pessoa com deficiência Com direito de transporte Nesse carro Perfeito Contudo A gente pede Que em caso de dúvida Sim os usuários Façam essa denúncia Essa informação De que existe O homem nesse carro Para que o nosso corpo De segurança Possa atuar Fazer as devidas Verificações Se o usuário Ele estiver Dentro dos requisitos Para ser transportado Nesse carro Ele vai seguir O transporte dele Normalmente Se não estiver Dentro dos requisitos Esses usuários São solicitados A se retirar E se dirigir A um outro carro Eu sofri assédio lá Eu acho que Depois que eu entrei Demorou aí um mês e meio Para começar E eu fiquei lá nove meses Então sete meses e meio E eu não fiz nada Porque não tinha Para quem recorrer Não tinha como Entrar na justiça Porque era só Com gravação E tudo mais O que eu fiz Para evitar na época Foi porque Na empresa que eu trabalhava Tinha vários movimentos Então eu comecei a evitar Ele sentava exatamente Do lado do chefe Então ele falava Diretamente ali comigo Porque como Aquelas mesas Não tinham divisórias Então ele falava ali Diretamente comigo E tudo mais Comecei a evitar Sentar na minha mesa Comecei a resolver Meu trabalho Em outro movimento Comecei a resolver Em outro computador Quando eu precisava De computador E agilizar Eu sempre entrava Num horário Que antes De ele entrar Justamente pelo fato De eu conviver menos Com ele Então foi isso a forma E eu precisava Do dinheiro Então eu tinha que fazer isso Eu tinha que dar As minhas formas De continuar trabalhando E tentando evitar Do meu jeito Eu entrei em depressão Meio que em depressão Assim Porque eu saia do trabalho Eu trabalhava Seis horas por dia E o resto do dia Eu passava dormindo O resto do dia Eu passava em casa Eu não tinha forças Para ir na academia Eu não tinha forças Para fazer alguma coisa Que eu precisava Na rua Eu ficava em casa Dormia Acordava E eu custava E trabalhar Tipo assim Eu não sou uma pessoa Que eu gosto muito Do que eu faço Então eu não sou uma pessoa Que tem dificuldade Para levantar Para trabalhar Eu tinha muita dificuldade Eu me arrastava Na cama Porque aquilo lá Era um fardo Para mim Que não me fazia Com que eu não Quisesse levantar mesmo Da cama Não queria trabalhar Não queria sair de casa Minha vida Ficou nessa rotina Até que Aí quando eu saí de lá E aí eu vou dar Eu sou outra pessoa Completamente diferente Informação precisa Segura Confiável E direto da fonte Na página da jurisprudência Do Superior Tribunal de Justiça Você encontra tudo isso E muito mais Para acessar Basta entrar no site oficial www.stj.jus.br E clicar em jurisprudência No link Legislação aplicada Você encontra o entendimento Do STJ Sobre a aplicação De determinado dispositivo legal Isso mesmo Aqui estão os dispositivos legais Estudados E anotados Com a jurisprudência Mais recente do tribunal Já no índice remissivo Dos recursos repetitivos Estão todos os acórdãos Dos recursos submetidos Ao rito dos repetitivos Que já tenham sido publicados Organizados por ramos do direito Você também pode consultar Em pesquisa livre A página da jurisprudência Ainda oferece Assúmulas anotadas do STJ Com trechos transcritos De julgados do tribunal Você pode pesquisar por temas Pela ordem crescente Ou decrescente Dos números assúmulas Ou por pesquisa livre Fácil, rápido e eficiente É a busca pela excelência No atendimento a você Cidadão brasileiro Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Nós vivemos num país muito machista No qual as mulheres São consideradas como seres inferiores Com menos direitos Com menos credibilidade Então eu acho que políticas públicas São muito necessárias Nesse sentido De que sejam feitas campanhas Como tem sido feito Não só pelo poder público Mas por associações Da sociedade civil Por ONGs Tem várias Várias campanhas Que a gente pode dizer Que são muito bem sucedidas É preciso Divulgar Essas situações todas Para que a população Reflita Para que a população Comece a entender Que é inaceitável Não é Não é bobagem Esse assédio leve Eu digo que o inicial Ele vem de um superior Então a pessoa Fica acanhada Com medo de perder o emprego E não fala para ninguém Não denuncia E logo mais Vem um outro Mais forte A aproximação Às vezes até Contato físico indesejado Que muitas vezes Pelos relatos Que nós temos Inclusive no Ligue 180 É de mulheres Que dizem Que os chefes Dizem Ah, mas eu já tinha falado Alguma coisa para você E você nunca reclamou Então eu achei que podia Então as mulheres Precisam entender Que elas têm que dar O limite do não A diferença entre a paquera Desejada E o assédio É o não A mulher tem que dizer Não Não, não quero Não aceito O canal 180 O Ligue 180 É uma política pública Nacional Também na questão De mostrar para essa mulher Não apenas acolher denúncias Ela também mostra para a mulher A ajuda Que a mulher identifique Os casos de assédio E os casos que são de violência O governo pode trabalhar Principalmente em duas frentes A conscientização Através das campanhas Do lançamento de cartilhas Manuais Para conscientizar Tanto trabalhadores Quanto empregadores Do tema do assédio sexual Dos problemas Que isso acarreta E por outro lado Também ao lado Repressivo Havendo situações De assédio sexual Ou assédio moral Os trabalhadores Podem Ou seus colegas de trabalho Também podem denunciar Essas práticas Ao Ministério do Trabalho Ou então Entrar com uma ação Uma reclamação trabalhista Junto à Justiça do Trabalho Para terem seus direitos garantidos A segunda turma do STJ Manteve decisão Do Tribunal de Justiça De Santa Catarina Que decretou A perda do cargo De um professor Da rede pública De ensino Por ato de improbidade Ele foi acusado De assediar sexualmente Diversas alunas Em troca de boas notas Em matemática Na ação de improbidade De caráter apenas civil E não penal O TJ manteve a sentença Por afronta Aos princípios Da administração pública A defesa do professor Alegou que Não existiam provas Para condená-lo E ainda afirmou Que a decisão Foi contra a lei De improbidade administrativa Ao considerar Assédio sexual Como ato desonesto Para o relator Ministro Humberto Martins Esse tipo de conduta Subverte os valores Fundamentais da sociedade E ressaltou Que a jurisprudência Da corte Considera imprescindível A existência De intenção Para configurar Atos de improbidade O que ficou provado No caso Sempre que A denúncia Sempre que O fato Envolver Violação de direitos Coletivos O Ministério Público Do Trabalho Está legitimado Para atuar E aí a partir Do momento Que essa denúncia Chega para nós Nós vamos instaurar Procedimento investigatório Vamos colher Os depoimentos De todos os envolvidos Buscar documentos E tentar Fazer a demonstração Da ocorrência Ou não Daquele fato Denunciado Eu acredito Que a nossa sociedade Ela está em constante evolução Principalmente Nas últimas décadas Até pouco tempo Nos anos 60 A mulher Não podia Só podia trabalhar Com autorização Do marido O dinheiro dela Não era dela Era dele Então Ela não tinha direito Ao divórcio Então assim São direitos Que nós hoje Achamos que são básicos Nós não Nos imaginamos Sem eles Mas Até pouco tempo Nós não tínhamos Esses direitos Então Essa questão Do abuso sexual Da violência sexual Contra a mulher É um tema Muito polêmico Mas ao mesmo tempo Muito necessário Que seja feita Essa divulgação Sejam feitas Campanhas Também Para que as mulheres Se conscientizem Não só as mulheres Como vítimas Mas os homens Os pais Os filhos Os avós Os nossos colegas De trabalho Para que entendam Que é um crime Se no passado Essas condutas Eram até socialmente Aceitas Hoje as pessoas Enxergam essas condutas Como ilegais Erradas E muitas vezes Até criminosas E assim Tem mais Não só medo Da repressão Mas se conscientizam Sobre como Essas condutas Não são mais corretas Não são mais aceitas Nós mulheres Já crescemos Infelizmente Nessa cultura De nos Diminuirmos Encargos Na vida Nós sempre Somos levadas A acreditar Que merecemos menos E nós não merecemos menos Então é preciso Que se coiba O assédio No início Para que não seja Levado adiante E não venha A acontecer Outros crimes De maior gravidade Então é preciso Que seja Diretamente afrontado O primeiro assédio Que se coiba O primeiro assédio É preciso Que se coiba Que se coiba Que se coiba O primeiro assédio Que se coiba Que se coiba Transcrição e Legendas Pedro Negri